Olá, eu sou o Lucas Amelio e hoje vamos acabar com muito novo, a primeira vez que eu já fiz Jogando ou gravando um vídeo no Youtube Vou gravar um vídeo, sei lá, bugou Hum, tá bom isso, ainda nem começou Gente, você impostou Ué, apagaram a luz, começa assim o jogo Nossa Eu quero matar alguém Merda, eu não tô aqui Eu vou botar um pouquinho de jeito Não droga, eu vou botar um tururu Coitado tururu, meu Deus Ninguém não conserta a luz, né Ih, vou sair daqui Corre, corre, corre E aí, eu vou botar um chão E aí, eu vou botar um chão Que laranja Que laranja Porque eu não tô me acusando até conseguir expulver, gente Meu Deus do céu Espero que eu consiga vencer Espero que eu consiga vencer Será que eu sou isso? Será que eu sou isso? Eu também Brunha E aí, eu vou botar um chão Eu vou botar um chão Eu vou botar um chão E aí, eu vou botar um chão Venci Venci Isso, venci Gente, eu venci Nossa, venci Já venci Já venci Já venci Eu vou botar um chão Acabou o chão Ah, já são bolas Que chão Acho que eu quero ver isso Nunca irei te matar Acho que o senhor do ano Esse é meu amigo Diz que nunca irá matar Meu Deus Eu não posso matar meu amigo Meu Deus Nercule você önчиш Teste Teste Tempo Teste 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 Lionel Teste vídeo Teste 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 C slash Teste Teste Thing Teste Teste Fica aqui para eu matar, eu quero matar quem aqui? O rosa é o meu. Nossa, o que eu preferi do meu amigo? Eu vou matar. Vou matar. Eu sei lá que eu falo. Um... Mataram. Mataram. Um... 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 Vamos construir. Aquela. Agora... Colar o meu. É o vinilho. Vinteiro o quê? Ah, então todo mundo achando que é vermelho, boa gente. Olha, o rosto que é o que eu preferi, tá indo pra não dar pra não. Nem o pauzinho do pão da gente. Boa, aquela quase todo mundo no vermelho. Eu vou vencer de novo essa partida, gente. Eu não vou vencer. Agora vocês. Bom, gente, esse é o final do vídeo. Eu pego que eu não gostava. E esse é o final do vídeo. Obrigado.